As típicas de Estado, né? Então, é isso que eu queria te perguntar também. Você acha que o critério que o nosso país tem para realizar as provas de concurso público, ele é o mais justo? Ou você acha que existe algum critério que poderia ser melhor ainda para selecionar? Sobretudo na parte da imparcialidade. Meu cara, é assim, para mim, concurso público no Brasil é que nem democracia. É o pior regime de governo, com exceção de todos os outros. Eu vou explicar isso, né? Porque, assim, na iniciativa privada, quais são as alternativas que a gente tem para botar uma pessoa ali, para exercer uma função pública? Entrevista? Sendo que a gente já tem alguns escândalos usando o concurso público, que já é difícil, já é uma burocracia, já tem que contratar uma banca, que você tem que... Todo mundo tem vários processos transparentes, prestar contas, etc. Eu não vejo o concurso público como a coisa mais justa para selecionar pessoas melhores. Eu não vejo isso. Porque é um tipo de conhecimento específico. Nem todo mundo vai ter as mesmas condições de estudar, nem todo mundo vai conseguir fazer aquela prova sem ficar nervoso no dia, sem ter uma dor de barriga no dia. Conheço pessoas excelentes que não passaram no concurso dos sonhos, porque... Acontece alguma coisa, né? Aconteceu alguma coisa. E pode acontecer com todo mundo, né? Então, de forma... Se você perguntar para mim, você acha que é a forma mais justa de selecionar? Eu vou dizer que não, nessa perspectiva. Mas é a melhor, dado as que a gente tem? Eu vou falar que sim, porque, querendo ou não, é algo... Eu conheço todos os aprovados do TCU desse ano. A gente tem um grupo no Telegram aqui e a gente se fala todos. Todos, sem exceção, todos, sem exceção, tiveram a mesma história de abdicação, de estudo, sacrifício. Ninguém está lá porque foi convidado de um parente, porque alguém botou lá. Todo mundo lá sustentou a bunda, estudou pra caramba, ralou pra caramba e todo mundo está lá porque estudou. É mérito. O melhor mérito, a provinha lá, média e conhecimento, num certo nível, média. E num certo nível é a melhor coisa que a gente tem de forma objetiva para avaliar. Então, na minha opinião, concurso público é a melhor ferramenta de escolha? Putz, difícil dizer que sim. Mas, dadas as circunstâncias que a gente tem no Brasil, pra mim, é a forma mais limpa de botar a gente em cargos públicos. Porque mesmo com concurso, a gente já vê as tranqueiras que tem muitas vezes na mídia, etc. Esse concurso do CESP. Imagina assim, como que ia ser? Imagina assim, a gente vai voltar a quem dizemos atrás, período do patrimonialismo ali, que um botava o cargo no outro, que ia puxar o parente. E com o cargo comissionado já é assim. A gente sabe, a gente já sabe que é assim. Então, pra mim, o concurso público de prova, de título, oral, são as formas mais objetivas que a gente tem de avaliar as pessoas. E aí, obviamente, que a prova oral já vai ficando um pouco mais subjetiva. Mas, principalmente, prova objetiva ali, de certo ou errado, de múltipla escolha, e provas discursivas, são o melhor jeito que a gente tem à disposição pra entrar em cargos públicos. E funciona, gente. Eu sou uma prótica que funciona. Passei em vários concursos, fui reprovado em tantos outros, mas se você seguir uma boa metodologia, não desistir, seguir atrás dos seus sonhos, estudar de um jeito certo, é possível passar no concurso público que você quiser. Mas você precisa viver essa jornada. A gente está falando aqui, eu estudei cinco anos pro TCU. Eu fico até brincando, né? Nossa. Estudei quatro meses. Quatro meses pro TCE de São Paulo e estudei quatro anos pro TCU. Parece cabalístico, né, meu? Eu achei até interessante isso daí que você falou, que eu acho que o Rogério pode até comentar sobre o que você comentou aqui no TCU, algo sobre a reforma, o que ele pensa, né? É, não, a gente estava comentando agora essas novas regras também, tanto de concurso público, a gente estava comentando com... Da reforma administrativa que está pra ser votada, né? É, que querem mudar regras pra concurso público. Da estabilidade. Acabar com essa questão da estabilidade. Eu acho muito injusto e, assim, eu acho uma tremenda covardia esse pessoal que a gente vê que está lá em cima chegar e dar o tipo de declaração falando que, ah, que o servidor público, ele é preguiçoso, ele só quer encostar, ele quer passar num concurso, ele entra lá, aí ele tem estabilidade, ele não quer fazer mais nada. E, normalmente, quem fala esse tipo de coisa é justamente... são pessoas que estão ali na indicação, que não são pessoas que viveram essa jornada. Com certeza. Que a gente está falando de abdicar, de abrir mão de uma série de coisas, de lazer, da família, pra poder passar num concurso público, né? Com certeza. Então, eu acho muita injustiça e muita covardia essa galera chegar lá na frente pra falar esse tipo de coisa e depois vir com essa de, ah, vamos mudar as regras do jogo porque é o que a gente falou, aumentar o tempo de... De probatório, né? Pra 10 anos. De probatório pra 10 anos. É você querer colocar, igual estão, acho que até nos concursos públicos agora, eu não estou por dentro, mas eu vi comentários que estão querendo mudar algumas regras também nos concursos, inserir alguns outros passos. As questões mais subjetivas no decreto, na nova lei. E, assim, você que acompanha, você que está ligado no mundo, o que você acha dessa situação? Pode falar a sua opinião, mesmo que seja contrária, por favor. Até porque a gente já começa a entrar num terreno meio político de pró-servidor público contra servidor público. O que eu acho? Não dá pra ser leviano e falar que todo servidor público trabalha pra caramba, é super honesto, etc. Porque tem gente boa e gente ruim em qualquer lugar. Na iniciativa privada tem. Tem gente que trabalha bem, tem gente que não trabalha, tem gente que quer se dar bem usando outras pessoas, tem gente que não tem. No serviço público, é uma esfera da realidade. Uma esfera, inclusive, é uma parcela da nossa sociedade brasileira, que é do jeito que é. E sempre vai ter um ou outro querendo se dar bem nas costas dos outros, etc. Então, servidor público, eu posso falar isso com propriedade, porque agora eu já estou, daqui a pouco eu vou ter mais tempo no serviço público do que na iniciativa privada. Já trabalhei nos dois mundos. No serviço público, tem muita gente interessada em fazer o bem, muita gente em ser justa, em ser transparente, em lidar com o dinheiro público de uma forma saudável e honrar mesmo a sociedade com o que faz. O problema é que tem uma pequena parcela que é a que sai na mídia, de gente que foi lá e desviou um contrato, muita gente vê político também, acha que é servidor público tudo junto. E aí, a sociedade como um todo leva a esse pensamento do tipo, tem que acabar com o serviço público, acabar com a estabilidade, porque a estabilidade só faz o serviço público, só vai o servidor público não fazer nada. Engessar, né? E não é assim, na verdade, o servidor público precisa da estabilidade para atuar com autonomia e cumprir sua missão constitucional ali, cumprir suas funções de uma forma sem pressão. Então, por exemplo, você está lá, mesmo o... Vou dar um exemplo da pandemia que teve ali, que ele contrata com o vaccine lá, tem lá o gestor público do contrato, imagina se aquele gestor público estava gerindo o contrato, ele não fosse um servidor estável. Você acha que ele ia chegar lá e ia declarar lá tudo que ele declarou na CPI, por exemplo? Ele não ia fazer isso, porque o trabalho dele estava numa canetada, a distância de uma canetada de uma pessoa que ia comprar ele para ele não falar nada. Então, a estabilidade é importante para isso, para garantir que o servidor público cumpra suas funções de uma maneira sem intervenções políticas, sem intervenções de uma pessoa de fora que pode acabar com o trabalho dela de um dia para o outro, gente. Então, eu sou contra totalmente esse pessoal que fala que tem que acabar com o serviço público, tem que acabar com a estabilidade. Eu acho que precisa ter uma racionalização do serviço público. Eu acho que o serviço público precisa melhorar em termos de inovação, em termos de avaliação, de desempenho, porque a gente tem na Constituição uma previsão de avaliação de desempenho e até hoje ela não é bem regulamentada. A gente tem, acho que o serviço público precisa avançar olhando para práticas de mercado e aplicando com as suas devidas proporções, as adaptações dentro do serviço público. Muitos órgãos fazem isso, que nem o TCU, por exemplo. Outros órgãos também, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo também faz isso em certas medidas, em várias áreas. E eu acho que o serviço público precisa ser melhorado, com certeza. Eu não acho que se você vai em qualquer lugarzinho ali precisando de um serviço público, você sente, né? Que tipo, como cidadão, você quer que seja melhorado. Mas eu não acho que a solução seja acabar com a estabilidade, porque para mim abre a porta, a porteira para a corrupção e isso é pior ainda do jeito que está hoje. Sim. E assim, eu acho que acaba rolando uma jogada também, porque no momento que vem esse tipo de declaração, que o servidor público só quer encostar, que ele tem estabilidade, aí vem aquela questão de você sucatear também, de você, igual você está dando o exemplo aqui do INSS, de um órgão que talvez precise de mais de, você falou, beirando uns 8 mil servidores, você abre o concurso para mil, sabendo que isso aí não vai... Parece enxugar gelo, né? E aí o que acontece? O pessoal que está ali está trabalhando sobrecarregado, com certeza. Com certeza tem uma demanda alta. E aí, essa demanda por ser alta não está de acordo com o cidadão, com o que o cidadão gostaria de receber. Tipo, a contrapartida do serviço público. E aí ele coloca a culpa no servidor porque, ah, você não faz... Demorou para me atender. Demorou para me atender. Ah, demora 3 meses. Eu fiz uma solicitação besta e demora 3 meses. Demora anos. E não vê... E aí, com essa declaração, você cega o cidadão comum para esse tipo de situação. Aí o cara... Realmente, é tudo vagabundo. É tudo plexoso. É, vai falar que professor hoje, de rede pública, é vagabundo e preguiço. Pelo amor de Deus, né, gente? Eles educam nossas crianças ganhando um, dois salários mínimos. Policial. Sim. Puxa, vai falar do policial, do enfermeiro, do médico. essas categorias que fornecem serviços públicos que lideraram, né, contra... Pagam mal ainda. Pagam mal, né? Trabalham por amor, provocação, vai falar que só quer encostar. É. Não dá, né? Enquanto estão lá, tem uma elite também, né, entre aspas, de funcionalismo público que a gente, por exemplo, eu e o Anderson, que somos servidores mais normais, digamos assim, né, padrão, Anderson, que às vezes a gente, as pessoas botam a gente no mesmo escalão ali, mas, por exemplo, reforma administrativa, uma das críticas que eu vejo é que estão querendo tirar toda, por exemplo, magistrados, defensores. E assim, cara, eu acho que todo mundo é servidor público, entendeu? Se tem que fazer alguma coisa, tem que fazer para todo mundo. Por que vai ter uma casta que é mais especial que a outra, sendo que ambas precisam de garantias constitucionais, obviamente não quero comparar um juiz aqui com um auditor, né, como... Mas assim, em certas proporções, todos precisam de uma certa estabilidade para atuar. Então, isso já mostra como no Brasil as coisas são distorcidas, né? Você quer... Você mete o pau em um ali, mas o outro pode e aí fica tudo bem. Os deputados, por exemplo, demorou um tempão para os deputados acabarem com aquele negócio da aposentadoria especial deles lá, que é um absurdo também, né? Então, assim, eu acho que essa discussão tem que ser menos calorosa politicamente falando, do tipo, ah, tem que acabar, não tem opiniões muito polarizadas, muito extremas e mais racional, assim. Do tipo, a gente quer melhorar, né? Vamos melhorar. O que é possível? O que é impossível, né? Mas, assim, eu sou otimista, eu acho que o serviço público nos últimos anos melhorou muito, eu acho que melhorou demais. Só que ainda assim tem essa questão de falar mal, sabe por quê? Porque, por exemplo, a mídia e a população, eles veem a estabilidade como algo pessoal no sentido de agora eu não vou ser mandado embora. É como se fosse uma folga nossa. É. Eles não veem estabilidade como você falou, autonomia. Não, mas nem conhecem, né? Eu, por exemplo, antes de entrar, eu falo isso por mim mesmo. Eu não sabia para que servia essa estabilidade. Para mim era só um benefício. Isso, benefício. As pessoas encaram como um benefício a estabilidade. Mas tem essa questão também. Eu acho que, igual você está falando em questão da mídia, as pessoas que têm uma certa influência, elas não enxergam o servidor público com a nossa ótica ou com a ótica de quem precisa do serviço público. Eles enxergam o servidor público como patrão. Eu coloco esse cara aqui, eu não posso mandar esse cara embora mais. Quando eu pedir para ele fazer alguma coisa, ele não vai fazer e eu não posso fazer nada com ele. Isso na cabeça deles é essa. Então, por isso que para a gente, a gente está aqui de fora e é igual você estava comentando. A gente até falou isso com a Olga, com a Olga aqui também. Quando você quer atacar os benefícios que o servidor público tem, você fala, eles ganham auxílio terno, eles ganham um monte de... Eles ganham auxílio... Eu não sei o que é, mas eu não... Aí fala assim, então a gente precisa acabar com essa mordomia. Tá, vamos acabar com a mordomia. Vamos acabar com a estabilidade deles, vamos acabar com... Tipo, você mira lá em cima, você usa os de cima como exemplo. A nata, né? Realmente, as pessoas que têm um privilégio até além do que eu acho que é razoável e aí na hora de cortar, você não corta, você não vai neles, você vai lá embaixo. Aí você vai, vamos cortar o vale refeição. É um absurdo ganhar 700 reais de vale refeição. Esse é o problema. Vamos cortar o vale compras. Nossa, o cara ganha 500 reais de vale compras, que absurdo. E aí, lá continua, auxílio moradia, auxílio paletó, auxílio termo. Auxílio continua tudo. Esse é o problema. Mas enfim. Mas vamos voltar então rapidão. É legal a gente comentar disso daí também, que você falou que é até algo meio político, porque é bom que as pessoas que assistem entenderem também a nossa situação. O servidor público está aqui para trabalhar. Com certeza. Mas enfim.